Bárbara Evans celebrou novidades da gravidez depois de passar por um momento difícil com a perda do primeiro bebê. Nas redes sociais, a influenciadora revelou que passou por um novo ultrassom. Ela, então, comemorou os resultados sobre a saúde do bebê. Olha quem apareceu, primeiro ultrassom que deu tudo certo, disse ela que, emocionada, a explicou tudo. Está tudo certo com o nosso bebezinho, graças a Deus. Ouvimos o coraçãozinho, fizemos ultrassom e não foi transvaginal, foi em cima, na barriga, e está ótimo, coração batendo super forte e o bebezinho não para de quicar. Não deu nem para medir ele direito, de tanto que ele pulava, relatou Bárbara. Ela ainda comentou sobre o jeito do herdeiro e disse que promete ser uma criança agitada. Achei que viria uma criança calma, mas já vi que não. Vai vir em dose dupla para a gente sempre lembrar do irmãozinho, né, declarou. Bárbara Evans e situação difícil No início da semana, Bárbara passou por um momento complicado e entrou em desespero. Na última segunda-feira, 20, ela passou mal e inicialmente imaginou que estivesse sofrendo um aborto. Casada com o Gustavo Teodoro, a modelo relatou que a situação teve início após o jantar. Ela contou que ingeriu muita quantidade de fibras em sua refeição. Eu ia esperar até amanhã, mas como muitas gravidinhas me seguem, resolvi vir aqui para contar para vocês. O que é o excesso de fibras? Fibra tem no alface, nos legumes, em verduras e tem até pão que tem muita fibra, só que pão tem mais fermento. A bonitona aqui se entupiu de alface e eu tinha passado mal uma vez de porque eu comi muito alface. Eu já estava grávida. Só que não dessa forma, disse ela no Instagram Stories. Ela engravidou de gêmeos por meio de uma fertilização. No entanto, perdeu um dos filhos durante a gestação e temeu perder o outro bebê depois que começou a sentir as fortes dores. Nós jantamos normal e deitamos. Fomos assistir série. Começou a doer a boca do meu estômago. Uma dor assim, de gases. Eu falei, beleza. Até agora ainda está um pouco. A louca já começou a pesquisar. Estava passando mal, soando frio. Comecei a pesquisar como era abortar, perder um neném. Eu fiquei apavorada. Mas só que perder neném é como se fosse cólica que a gente sente no final da barriga, explicou Barbara Evans.